Música Eu sou Áurea Maria Guimarães, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, do Departamento de Ensino e Práticas Culturais, e também sou integrante do grupo de pesquisa Violar, Laboratório de Estudos sobre Violência, Imaginário e Juventude. Hoje o programa Pesquisa em Pauta vai apresentar a pesquisa da Andréia Souza Marzocchi, que é pedagoga, também integrante do grupo de pesquisa Violar. Ela fez o mestrado em educação pela Faculdade de Educação aqui da Unicamp, né Andréia? E também é professora de educação básica em duas redes de ensino do município aqui de Campinas. O tema da Andréia é sobre a história de vida dos jovens da Fundação Casa, e ela estuda o lugar da escola na vida desses jovens. Inicialmente, Andréia, eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi se aproximar na Fundação Casa, solicitar autorização, como é que foi buscar esses jovens, que tipo de metodologia você utilizou para obter a história de vida desses jovens? Eu entrei em contato com a Fundação, inicialmente. A gente tem que escrever um projeto de pesquisa, na verdade, ele está todo regulamentado por uma portaria. A Fundação não libera muitas pesquisas, principalmente quando é com os jovens. Então, para mim, foi um feito muito grande conseguir a liberação. Ela demorou um bom tempo para vir, foram quase um semestre esperando, aguardando chegar a autorização. Mas eu fui muito feliz nas unidades que eu escolhi estudar, porque eu tive uma aceitação muito grande dos meninos e também dos funcionários da unidade. Inicialmente, eu frequentei duas unidades para me aproximar desses jovens, para conhecer quais eram as diferenças entre as unidades da Fundação. Eu escolhi uma unidade um pouco mais antiga, com uma outra política, quando ela foi criada, e uma unidade mais nova, que já atendia a política da Fundação Casa, com essa denominação. E quando eu entrei na Fundação, eu tive uma aceitação muito grande dos funcionários, de ambas as unidades. E, posteriormente, quando eu decidi por uma unidade só para realizar as entrevistas, eu também fui muito bem aceita pelos jovens. Eles tiveram, assim, um pouco de espanto em imaginar uma pesquisadora querendo entrevistá-los, querendo conhecer a história deles. São jovens internos reincidentes. Exatamente. A princípio, a pesquisa não focava a reincidência, mas isso foi aparecendo conforme o trabalho de campo foi acontecendo, e foi um fator decisivo para a pesquisa, porque ela derrubava uma hipótese inicial. Se a escola era uma instituição tão importante para os jovens, que faziam com que eles se ressocializassem, por que a reincidência? O que significa essa reincidência? Quer dizer, a ideia de que a escola dentro da Fundação Casa poderia ajudá-los no processo de ressocialização, internação, ela não se confirmou. Quando fui a campo, ela não se confirmou. E a grande diferença das unidades eram essa, que a uma unidade era de jovens de primeira internação e a segunda unidade eram de jovens reincidentes. A primeira unidade também, você chama muita atenção, você cria um certo estranhamento, porque eram jovens muito novos. Então, jovens de 14 anos, já na primeira internação. Mas na outra unidade, a questão da reincidência foi muito importante para a minha pesquisa. Então, eu optei em ficar com essa unidade de reincidentes justamente para debater um pouco com a minha hipótese inicial, de que era que a escola auxiliava nessa ressocialização. E criei alguns grupos de estudos para me aproximar desses jovens. Eles foram muito bem aceitos. Nós conversamos bastante sobre a trajetória. Como é que funcionavam esses grupos de estudo? Porque não deve ter sido fácil, né? É, na verdade. A vigilância constante. Então, isso foi muito interessante, porque os técnicos, o próprio diretor da unidade, que eu fui fazer a pesquisa, ele me deu uma abertura muito grande. Então, nós não estávamos em período de aula, que eu fiz em janeiro. Isso também foi muito positivo, porque daí eu usei esse período que eles estariam na escola para conversar com eles. E eu tive muita liberdade dos dirigentes. Então, assim, os seguranças, por mais que eles não entendessem o que estava acontecendo, eles tiveram que aceitar. E foram também muito gentis comigo em relação a isso. Nós realizamos alguns grupos que os jovens vieram conversar comigo, se aproximaram um pouco da pesquisa, da temática sobre a escola, contaram no grupo como que eram as suas experiências sobre a escola. Posteriormente, eu realizei um questionário com eles para saber quem queria participar da pesquisa ou não. A maior parte quis participar. Alguns não quiseram, de fato, realizar a entrevista. E esse foi um fator também muito difícil para mim, porque eu tinha em mãos 35 questionários que aceitaram participar e eu tive que selecionar alguns. Selecionar para ouvir a história oral. Exatamente. A história de vida deles. A pesquisa seria muito comprometida se a gente entrevistasse os 35 interessados. Então, a gente teve que fazer uma seleção, mas que foi facilitada, infelizmente, por algumas questões da própria fundação. Então, num período de 15 dias que eu estive na fundação, alguns jovens já tinham saído. A rotatividade é uma questão importante também. Saído assim, indo para uma outra... Não, já tinham sido liberados. Ah, sim. E outros também não recebiam a visita de responsáveis. Então, além da autorização da instituição, eu teria que ter a autorização dos responsáveis, que eu não tive porque eles não visitavam os internos. Isso me chamou a atenção também. Eu fiz um registro sobre isso. E aí eu cheguei ao número de sete entrevistados, que são os jovens que eu apresento na pesquisa. São as histórias de vidas que aparecem na minha pesquisa. A metodologia que eu usei ajudou muito a fazer da dissertação o jeito que ela está, que foi a história oral. A história oral orientada pelo Núcleo de História Oral da USP. Pelo professor José Seibbol Merri e pela Fabiola Holanda. São dois autores que eu usei muito e influenciaram até na forma como a pesquisa se apresenta. Porque eles falam de uma história oral politicamente ativa. Então, como que a gente faz dessas histórias surgirem uma denúncia? O que é esse conjunto de narrativas? Qual é a força deles? O que eles têm para nos dizer? Então, a história oral exige que a gente não só entreviste a pessoa, mas entenda essa pessoa como um colaborador da sua pesquisa que tem que ser respeitado como tal. Então, eu não posso simplesmente ir recortando a entrevista que ele me deu ao longo da minha pesquisa, como se fosse apenas para provar uma teoria que eu quero comprovar. Pelo contrário, é a partir da história dele que eu criei toda a minha pesquisa. Então, as histórias estão apresentadas de maneira na íntegra, textualizadas e transcriadas. Que foi uma maneira não de facilitar a leitura, mas sim de trazer para todo o cerne da pesquisa como a íntegra, o que tem de importante naquela inteira daquela história. E como é que os jovens, porque por essa metodologia, essa devolutiva, eu acho que é a parte mais difícil da pesquisa. Como é que foi eles receberem a história oral deles por escrito? Quantos jovens você conseguiu fazer essa devolutiva, dada essa saída constante deles? Então, quando eu fiz o questionário, eu pedi alguns dados pessoais deles. Então, eu tinha em mãos algumas informações. E no ato da entrevista, eu explicava que seria um processo longo, porque não é rápido trabalhar com essas entrevistas, respeitando essas entrevistas. Então, assim, demorou cerca de um ano para eu conseguir fazer uma devolutiva com eles. O interessante, e era algo até previsível, foi que eles aceitaram o texto. Muitos não quiseram nem ler na hora, leram depois, entraram em contato comigo depois. E muitos quiseram que eu lesse para eles o texto. Isso demonstrou, assim, um certo distanciamento com a academia que eles têm, uma ideia de que o que está escrito ali está correto. Mas, assim, eu trabalhei para que esse texto fosse devolvido para eles, para que eles se sentissem naquelas histórias, não se sentissem estranhos às suas próprias histórias. Mas eles aceitaram o texto como estava escrito, eles não modificaram, nenhum quis modificar o texto. Quando eu fui devolver, todos já tinham saído da unidade que eu entrevistei. Alguns estavam reincidentes novamente em outras unidades, alguns estavam trabalhando, um outro garoto estava preso, isso dificultou um pouco, porque eu tive que aguardar ele, eu consegui contato com ele para essa liberação, mas nenhum estava naquela unidade. E o interessante foi, eles relembraram o que eles me disseram e as expectativas que eles criaram quando estavam lá dentro. Porque isso era uma questão da pesquisa, fazer a entrevista dentro da unidade de internação. Isso tem um propósito também. Então, quais expectativas eles estavam criando da sua saída, do que iria acontecer, essa ideia mesmo de que tudo seria diferente, essa esperança de que tudo iria mudar. E aí, quando eles se depararam com a escrita, isso para eles foi, de fato, diferente. Foi algo que levou eles a repensarem algumas coisas. Olha o que eu tinha dito aqui. Então, foi bastante rico essa devolutiva. E essa relação com a escola, se poderia falar rapidamente sobre isso? Como é que é dentro e fora? A relação com a escola fora da fundação é uma e dentro da fundação é outra. E qual a relevância desse tema no contexto hoje de jovens internos reincidentes? A pesquisa tem essa maior preocupação. A pergunta maior é essa. Qual o lugar da escola na vida desses jovens? A gente não quis fazer um recorte só da internação. A gente quis pesquisar a trajetória completa deles. O que eles tinham a contar? Ninguém foi verificar se o que eles estavam falando era verdade ou não, mas a gente problematizou isso no decorrer do texto. A escola aparece, sim, como um lugar de ascensão social, como uma esperança de mudança para a vida desses jovens, mas que está muito mais ligada a um plano simbólico do que a um plano real. Porque eles não se identificam, de fato, com aquela escola. Eles reclamam muito de um autoritarismo, de uma depreciação da sua própria imagem dentro da escola. E isso eu fui buscar referências que me esclarecessem um pouco sobre isso. E cheguei à conclusão do não lugar da escola na vida desses jovens. Por quê? Porque a escola está muito mais associada a um ideal, que ela não consegue mais atender, do que a um real. E isso se dá principalmente pela forma como a escola se organiza, que está muito enraizada ainda numa ideia disciplinar de educação, que já não afeta esses jovens. Então, a escola para esses meninos, ela está muito mais associada, sim, a uma ideia de ascensão, de mudança, mas que não se comprova na prática. Já a escola dentro da Fundação Casa, ela tem características próprias. Eu chamo atenção no meu trabalho que eu não verifico uma escola na Fundação Casa, né? Ela é muito desinstituída de certas características importantes da escola, principalmente por estar dentro de uma instituição prisional. Mas o que é importante daquela escola é que eles ressignificam a relação com os professores, porque os professores deixam de ser os disciplinadores, que no caso são do lado de fora, e deixam esse papel para as seguranças. Então, a aproximação com os professores é muito maior. Os professores que dão aula na Fundação Casa, que permanecem dando aula, ressignificam essa relação com os internos. E isso é muito válido. Mas quando eles saem da instituição, quando eles voltam à sua liberdade, eles encontram a mesma sociedade e a mesma forma de escola, como foram tratadas as outras vezes. Pior ainda, por estarem estigmatizados por serem ex-interno. Quer dizer, não há nada no contexto social, quando eles saem, que possa favorecer essa tal ressocialização. Exatamente. E nem a escola cumpre esse papel, que é pequeno, né? Não vou atribuir tudo à escola, mas ela também, dentro desse contexto... Ela não afeta mais esses jovens, pelo contrário, ela distancia eles. Então, a gente tem um relato, por exemplo, de um menino, que conta para a gente que, quando ele saiu a primeira vez na internação, ele quis fazer supletivo, foi à escola, sofreu um acidente de moto, estava todo ralado, mas a escola não quebrou isso. Ela quis que o menino fosse de calça, camisa, independente se ele estava machucado ou não. Qual foi a resposta dele sobre isso? Ele saiu da escola, ele parou de estudar. Então, assim, é lógico que a gente não vai generalizar, mas a questão mais importante é que a forma de organização que a escola tem hoje, ela afasta, assim, ela não afeta os seus alunos, porque ela está muito mais interessada, assim, em disciplinar, em punir, em hierarquizar esses alunos, do que, de fato, formar eles. E isso tem um peso muito grande, principalmente para esses jovens. Por quê? Porque eles acabam se interessando, sim, por outras coisas, por outras questões. A escola, ela pode muito pouco hoje dentro da sociedade como a gente se organiza hoje. Uma sociedade de consumo que nós temos hoje, que impõe ao jovem ser um consumidor, ser um excelente consumidor, e aí você tem uma escola que necessita, que exige um tempo muito grande para qualquer tipo de benefício que ele venha acolher, e não necessariamente ele vai acolher algum benefício, aí o jovem acaba se afastando mesmo. Bem rapidamente, que nós já estamos no fim do programa, a contribuição, qual a relevância desse tema atualmente, na contemporaneidade? A dissertação, ela chama atenção para vários pontos, né? Eu digo que ela poderia sugerir diferentes debates, mas eu acredito que o principal é a gente pensar no contexto social desses jovens, para muito além do ato infracional que eles cometeram. Então, não é simplesmente a gente pensar numa mudança de lei, mas sim uma mudança de postura social, e também que cada escola, dentro das suas unidades mesmo, da sua situação, do seu cotidiano, reflita sobre como afetar, de fato, os nossos alunos, nossos jovens, as nossas crianças. As crianças chegam na escola tão interessadas, por que isso tem que ser perdido? Por que a forma como a escola se organiza é a única forma que tem para se organizar? Então, o trabalho, ele chama atenção para que a gente repense certas práticas que estão dadas, mas não necessariamente estão corretas. Eu acho que a grande contribuição é essa. E ainda bem que você está aí na frente de batalha, trabalhando nas redes de ensino. Tentando. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Então, terminamos o programa Pesquisa em Pauta de hoje. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto